Música Salve salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal Hoje a gente vai completar o desafio da semana 6 da temporada 9 rapaziada Aonde a gente tem que usar um inversor de tempestade em diferentes partidas Galera, esses inversores você tem que vasculhar baús ou olhar espalhado pelo mapa Esses inversores não tá fácil de encontrar Você tem que tá ligado e ficar passando os panos aonde pode encontrar os inversores Galera, eu vou tá mostrando aonde vocês podem possivelmente achar Não tô dizendo que vão achar E não se esqueça rapaziada, de se inscrever no seu celular se for possível Compartilhar comigo, estamos juntos, falou Fique com Deus esse livro aí no vídeo rapaziada Fique com Deus Fique com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri